Música Música Meu Deus que bagulho é esse que delícia Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, 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 feliz Eu nunca vi ninguém mamar no mesmo Feliz, 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 feliz Ela quebrou e me jogou em cima da cama E cheia de carinho e disse que me ama Aí eu pensei comigo, mas tu fez a história Um me ama porque tu me mama Ou tu me mama porque tu me ama Eu nunca vi ninguém mamar no mesmo Feliz, 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 feliz Eu nunca vi ninguém mamar no mesmo Feliz, 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 feliz Meu Deus!